E o turismo está em franca recuperação. Os dados do Instituto Nacional de Estatística apontam que a Cabo Verde registrou no ano passado a chegada de 877.892 turistas, representando um aumento de 24,4%. Desse total, 56,5% dos turistas visitaram o país durante a época alta, enquanto 43,5% chegaram na época baixa, refletindo numa diversificação dos fluxos turísticos ao longo do ano. Com Cabo Verde a registrar o número recorde de turistas a visitarem as ilhas, o Reino Unido concelida-se como principal mercado emissor, contribuindo com 35,3% das entradas internacionais, o que representa um crescimento de 15% em comparação com 2022 e de 9,4% em relação a 2019. A Ilha do Sal manteve-se como o destino mais procurado dentro do arquipélago, sendo a preferida para a entrada e estadia da maioria dos turistas. Em termos de gastos, os turistas que visitaram Cabo Verde em 2023 deixaram em média 6.625 escudos por dia. A satisfação dos turistas com serviços prestados em Cabo Verde também tem vindo a melhorar e foi avaliada positivamente por 93,8% dos visitantes. Os serviços de alojamento lideram em termos de satisfação, enquanto o serviço de aluguer de viaturas foi o menos bem avaliado. Outra mudança relevante em 2023 foi a alteração da época baixa, que passou a ser considerada a partir da terceira semana de setembro, enquanto que a época alta continua a iniciar-se na segunda semana de dezembro. Esses dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Acesse o nosso site www.estatísticas.com.br